Senhor do Brasil, é o seguinte, eu tô filmando aqui, foi uma linha aqui do seu filho do livro, olha aqui, meu irmão. Meu lugar, como foi essa linha que eu fiz? O pai tá tentando fazer a curva ali pra direita, primeira vez, e veio que... E por que pra direita? O que é que não fez pra esquerda? Porque a da esquerda ela tinha saído agora. Você foi fazer 45 graus, 20, 35 ou 10 graus? 9. 9 graus. Mas eu tô fazendo isso aqui, senhor, não é por... eu não gosto de filmar lenha, helicóptero quebrado. Mas ó, o Felipe é novato, já tá consertando o helicóptero dele, olha aí. Já tá trocando o eixo. Mas quebrou muita coisa, Felipe? Besteirinha. Tomei tudo aqui. Troca agora. Se quebrou, pegou. Então não é besteirinha, se quebrou, toque tudo. Tô bom engrenhar, tô bom o eixo principal, o eixo transversal. Não é transversal não. Não, você nem examinou ainda, pô. Talvez o transversal tenha escapado. Então não foi besteirinha, besteirinha se for só o eixo principal, né? Mas o mais interessante... Agora aqui vamos explicar aqui a maleta aqui do Felipe, que é o senhor novato do Brasil. É o seguinte, olha aqui o tamanho da braçadeira do rapaz. Isso aqui já é pra quando ele comprar os 600. Terminando de montar já. Transversal escapou. Aqui ele economizou 2 reais no WD. Transversal escapou. Que é o miniatura. É porque não tinha o maior. Mas também é porque a maleta dele é pequena. Em compensação, o trava-rospa é o tamanho da bichoneta. Isso aqui dá pra dois anos. Não é não, eu? Dá. E aqui é o que já faz looping. Agora vai fazer um canga-pé, né? Pô, é a próxima manobra aí. Muito arriscada, por sinal, né? Que ninguém faz, mas quem sabe um dia chegarei lá, né? Obrigado. Mas já ajeitou a esposa, porque tá no dia do namorado. Uma confusão aí, mas a gente tá contornando a situação. Contornando a situação. Contornando devagarinho. Exatamente. Já dei um abraçado de flores. Ah, já. Uma abraçada também. É porque é o seguinte, é difícil conseguir aviação com as coisas. Mais correntinha. Aqui é o seguinte, o ursário. Sim, sim. Sem não tiver preconceito, sem sacanagem. É o melhor piloto será. Agora ele é um temperamento difícil. É uma pessoa, qualquer coisa ele já... Eu já disse, quando você estiver preparado, sabe? Porque é o seguinte, o Sacha, quando ele nasceu, ele já nasceu pra voar helicóptero. Ele já nasceu, já foi segurando os hosticos. Então, mais tarde, quando você estiver pronto, pode me chamar, eu vou filmar, fazer um filmar bacana, viu? Aqui é o nosso cientista, ele tá engordando. E o Mr. Alves? Tá engordando aqui, olha o tamanho do que tá. Não é branca mesmo, não é branca como é o Lourenço. Então, vamos mais tarde aí. Já ajeitou meu helicóptero, o cara sempre batendo e tal. E tá aqui, até pouca gente vai ter problema.